melhorou em pimenta a primeira mudou de vida fio agora ela é velha da lancha né tá ligado né é sim tá aposentada já tá aposentado em nss ainda nem preciso de nss obviamente tu já paga aposentadoria já meu deus galera não a primeira é mais nova que eu estou falando isso não mas é então mas minha mãe quer que eu comece a pagar agora eu pago pra trás ele dá uma viradinha no seu pescoço ali você que gosta de doutora é aquela doutora brava é a doutora brava eu acho porque que você tá querendo ir lá na doutora brava eu nem me mexi por que que você tá querendo ela eu tô vendo ela é brava é porra ela parece maluca por que ficar aí eu consigo olhar agora eu consigo olhar a família é muito bonita não você que chega toda hora tem tudo aí eu vou te dar um dia eu vou te galera galera você tá batendo em todo mundo até em mim pô e eu não fiz nem nada que é isso gente não é maluca que que é isso ai vai ter que voltar o ringue em mano vamos montar o ringue vamos montar o ringue em vamos montar o ringue vamos montar o ringue você que não te garante fica brava com todo mundo seu tempo inteiro você só vê a do meu lado você liga pra tua mãe pra poder ficar encher na porta vamos montar o ringue galera galera calma a gente tá gente não te garante que eu tenho a Receita Pimenta 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 ei para de agredir minha filha para de agredir para vem Vem cá, véia. Vem cá, véia. Vem aqui. Não, segurei, galera. Segurei, segurei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Não, vamos botar o ringue e vocês vão se resolver da forma correta aqui. Não, você... Mãe, você vai deixar ela me bater? Ó, lógico! Você vai querer se resolver com ela, pô. Você vai... Mas você que falou que queria... Filha, você vai ter que sustentar... Eu não falei nada, eu tava em silêncio. O que? Eu não, eu não falei nada. Eu tava em silêncio, eu tava do lado da Didi. Ela viu ali que eu tava quieta, eu não falei nada, pô. Mas ela falou que a mulher era bonita. Por que que cê tá reparando em silêncio e minha tua mulher? Ó, lógico, tira a moto. Quem falou foi a sua, eu falei nada. Não, eu não tô falando pra ela mesmo, fica reparando em mulher, pô. Eu só falei assim, eu acho que é a doutora braba com outro cabelo. Mano, ele mandou a minha moto pra escucuia. A moto vai aparecer lá na garagem da Hidro, tá? Depois tem que lembrar, tipo, pegá-la pra mim. Vai, vai, comenta. Eu tô sem saúde já, eu não vou apanhar pela comenta. Vai sim, vai. Vai a música, vai lá. Bora, entra, entra, Sommelier, entra, Sommelier. Anda, Sommelier, vai logo. Vai logo, Sommelier, anda logo. Sustenta os teus beijos. Não, sustenta, pimenta, sustenta também. Vai, 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 pode ir. Vai, Sabe, vai, Sabe, vai, Sabe. É só ir pro fundo aí. Bora, Sabe. Aposta na velha, eu aposto na velha também. Bate nela, pimenta, bate nela. Bate nela, vai, pimenta, boa. Quebra. Vai, caralho, eu tô torcendo pra qualquer uma. Vai, minha filha, vai, minha namorada. Quebra, vai, vai, quebra. Briga, briga, briga. Quebra, pão. Sem tirar na velha da língua, hein, sem tirar na velha da língua, hein. Briga justa, briga sem apertar o peito, sem apertar o peito, sem chutar a bexiga. Que briga feia. Sem puxar cabelo, sem... Ó, briga de soco, briga. Pimenta falou, 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 falando, tá dando um soco. Mano, elas tão pinando o soco, cara. Como é impossível pinar o soco, mano. Pimenta, se você perder, vai ficar feio. Cara, vai ficar muito feio pra ela. Tomou. Grudou, grudou. Nossa, sequência, deu sequência, deu sequência. Nossa, quebra, pimenta, quebra pra correr, briga. Que isso, que isso, pimenta, que isso, que isso, que isso, volta. Volta pro ringue, filha, volta pro ringue. Mano, mano. Olha só, correu, correu, correu. É dentro do ringue, cara. Mano, tô dentro, cara. Para de correr, Summer, para de correr, cara. Ela foi. Pimenta, pimenta. Nossa. Foi super seguro. Tá explicado por que ela tava correndo agora. Fica, fica falando, doutora Brava. Para de varrer minha filha. Para de varrer minha filha. Para, para. Para de varrer minha filha. Fica falando, fica falando mesmo. Para de varrer minha filha, sai com essa vassoura daqui. É, vou varrer mesmo. Não vai nada, coitadinha dela. Larissa, vem aqui fazendo respiração boca a boca, aqui nesse trem, aqui, se embora. Nesse trem. Nesse trem, eu foda. Vamos embora, vamos embora. Vai, faz aí, teus trabalhos aí. Ali. O mineiro, o mineiro. Aí, boa. Amassou. Tá bem, filha? Mano, agora você vai parar de novo. Eu vou morrer de novo, ela quer morrer de novo. Para, para, Pimenta, para, Pimenta, para, 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 vem cá, vem cá. Deixa eu o Nitra, deixa eu ir no pé. Quem que vai enfrentar a Pimenta, a atual vencedora aí da minha lutadora aqui, eu sou a treinadora dela, entendeu? Nossa, eu não consegui sair daqui. Eu não. Eu vou enfrentar ela aqui, ela bateu na minha mulher. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que ser você, Iva, né? Eu vou tentar a porrada na Larissa, velho. Não, você que bateu na... Eita! Vou tentar a porrada na Larissa, Larissa. Bora. Vai, cadê a musiquinha? Cadê a... Que isso? Já começou. Já começou. Cadê a música, mano? Vocês fez um rinquei, mas a galera tá na rua. Aê, pô, agora sim, hein? Nossa, a galera tá brigando com a rua. Olha a rua na rua. Galera, a pochinha comigo. A pochinha comigo aqui, galera. A pochinha, sei lá. A pochinha rolando aqui comigo, hein, galera. Vai dar grinho ou não... Eita, chutou! Tá chuchando raposa morta, que que é isso? Mano! Tô louco! Mineiro, tá ficando feio, Mineiro! Tá ficando feio, Mineiro! Reage, Mineiro, reage! Briga de cego! Gente, tão me alando com muito soco, cara. Nossa, o senhor... Meu Deus do céu! Nossa, agora foi. Nossa! Meu Deus, meu Deus! Nossa, aqui tá tendo um... Gente, que briga feia. Essa tá mais feia do que eu tô fazendo. Primeira dia da Summer, que que é isso? Eu vou por fora, sobrando a sobranagem. Eu vou por fora, sobrando a sobranagem. Eu vou por fora, sobrando a sobranagem. Tá sobrando até na plateia. Tá sobrando até na plateia. Tá sobrando até na plateia. Não, eu dei tabela aqui. Espera a barreira. Nossa, nossa, nossa! Tá segurando a minha vida de fora. Ai, 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 ai! Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! Será que era...? Dá um Gó de Nimiênios, wascoré. Dá um Gó de Nimi好啦! Dá um Gó de Nimi,instr Tá bom! Vamos morrer! Eita, pinô! 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 Pinnô! Eu postei 10 intentionally hein! Ficou feio, hein? Ficou feio pro Mineiro. Galera, ficou feio, hein? Ô Mineiro, ficou embaçado. Eu queria dizer que foi injusto, viu? Eu sei que agora eu vou. Moleque, eu vou também. Vamos embora. Vamos embora. Eita! Ó, se mais um grilo perder, vai ficar feio pra corporação, hein? Que lindo! Eita!